Veja 10 coisas milionárias que Deolane comprou com sua fortuna e deixou o público chocado. Deolane sempre esteve nos holofotes por causa de suas compras luxuosas que chegavam a passar da casa dos 7 dígitos. Nessa lista você vai ver as 10 coisas que mais espantaram o público. Em 2023, Deolane surpreendeu a todos quando anunciou que estava comprando mais uma mansão em Bertioga, no litoral de São Paulo. O imóvel tem 8 quartos, 16 banheiros e até mesmo um cinema privativo. O surpreendente é que o empreendimento tem o metro quadrado mais valorizado da Baixada Santista. Quando Deolane comprou sua tão sonhada casa de praia, ela realizou um churrasco à beira-mar e compartilhou cada detalhe de sua residência com seus seguidores. Mas o que mais chamou a atenção foi o preço pago pela mansão. Cerca de 17 milhões de reais. No ano de 2021, Dr. Deolane encomendou muitas joias do joalheiro Paulo Teixeira para sua festa de aniversário. Ao todo, foram seis joias cravadas de diamantes brancos e canários. O preço impressiona! Só um cordão e brincos custam um milhão de reais. Havia outra pulseira de 89 mil e um anel de 139 mil reais. Realmente, a doutora se presenteou da melhor forma possível, não é mesmo? Para usar as joias, a doutora realizou um verdadeiro evento luxuoso para comemorar seu aniversário de 34 anos. A festa aconteceu na mansão Ferrara, em São Paulo, que contou com um buffet que chegou a ter doces banhado a ouro. O evento, que uniu cerca de 500 convidados, custou cerca de 4,5 milhões de reais. Quando se fala em imóveis, Deolane também gosta de investir pesado. Ao todo, a advogada possui 12 casas espalhadas pelo mundo. A aquisição mais recente foi uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Ela comemorou a sua compra em julho de 2023, quando viajou para fora do país. Na época, ela fez a seguinte declaração. Não é ostentação, é superação. Seja bem-vinda à Casa 12! O imóvel é gigantesco e possui quartos temáticos de Harry Potter e da Marvel. O preço foi avaliado em cerca de 5 milhões de reais. Mas um dos mais caros e também um dos mais chocantes é uma Lamborghini Urus S2023, movido a gasolina, que tem 666 cavalos de potência e um motor de 3.966 cilindradas. O veículo é da cor roxa cromado e chamou a atenção por sua beleza. Quando Deolane tirou uma foto ao lado de seu novo veículo, o preço começou a circular na internet e todos os internautas ficaram surpresos ao descobrir que a Lamborghini custou cerca de 4.2 milhões de reais. A viúva de MC Kevin já demonstrou sua paixão por marcas de grife e sempre compartilhou suas comprinhas nas lojas da Gucci, Louise e Vilton, Versace e outras marcas que apenas os mais endinheirados podem comprar. Em 2021, Deolane chamou a atenção da internet quando compartilhou um dia de compras e o valor impressionou. Chegou a ultrapassar a marca de 45.300. Só que o mais chocante é que o valor foi tão alto que chegou a bater o recorde registrado pela loja onde a doutora ganhou o posto de valor mais alto em uma única compra. E como ela pagou? À vista, claro! O closet da doutora é um verdadeiro santuário para peças de luxo e o preço total de todos os itens chega a incríveis um milhão de reais. Da marca Louise e Vilton, a advogada tem uma bolsa de couro em formato circular estimada em 20 mil reais e outra quadrada de 50 mil. Além disso, ela tem uma bolsa de couro da Chanel que custou cerca de 45 mil reais. No aniversário de sua filha caçula, Deolane ostentou um vestido da Doce Gabana de peça única no Brasil que custou mais de 55 mil reais. Já da marca Gucci, a sua favorita, ela já apareceu com uma bota de 13 mil, um short de 11 mil e um body de 3.6 mil e uma jaqueta de 24 mil reais. Isso sem falar nos relógios caríssimos, que ultrapassam a marca de 130 mil reais. Essas são apenas algumas peças que a doutora ostenta em seu closet. Mas isso não é tudo. Deolane já fez compras muito superiores. No fim de 2021, Deolane se mudou para uma mansão em Alphaville e enquanto negociava a compra, ela pagava um aluguel de cerca de 50 mil reais mensais. A propriedade tem cerca de mil metros quadrados distribuído em três andares. O imóvel tem cinco quartos, onze banheiros, várias banheiras de hidromassagem, piscina, jacuzzi, jardim gourmet com churrasqueira, sauna, brinquedoteca, academia, dois quartos para funcionários e garagem para seis carros. A casa é equipada com um sistema de captação de água da chuva e aquecimento solar. Quando a casa foi finalmente adquirida pela doutora, ela chegou a pagar cerca de 11 milhões de reais e se livrou do aluguel. Outra paixão de Deolane é com os carros de luxo. Dentre seus pertences, há uma Lange Rover 2023 de 1.5 milhões e uma Toyota SW4 2023 que chega a 400 mil reais. Em 2022, Deolane comprou um veículo que fez sucesso em suas redes sociais. O carro é uma caminhonete luxuosa da marca Dodge Ram 2500 da cor azul Patriot. Ao compartilhar a sua nova aquisição, a doutora disse... Olha a nave nova da mãe! Olha o tamanho desse carro! Olha o painelzão! Tem até freezer nele! O veículo tem cerca de 365 cavalos de potência e chega a pesar mais de 3 toneladas. Tanta ostentação não sairia barato, já que o preço pago no carro foi cerca de 490 mil reais. No mesmo ano, ela compartilhou outra aquisição luxuosa, uma Porsche Carreira Cabriolete avaliado em 1 milhão de reais. Em meio a tanta ostentação, muitas pessoas acham que Deolane realiza essas compras absurdas pelo simples fato de mostrar que é rica. Mas ao ser questionada, a doutora responde... Nós não mostramos para sermos arrogantes, e sim para mostrar às outras pessoas que elas também podem. Eu tento ser uma inspiração para quem sempre sonhou em comprar aquilo que achava que nunca conseguiria comprar. E quer saber mais sobre a vida dos famosos? É só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. No Cis Feedback que já Death ele tem que